Boa noite, ouvintes da Vida Além da Vida. Hoje o programa é em relação ao progresso da sociedade. Muitas vezes nós nos perguntamos, diante de tanta violência, diante de tantas notícias ruins, perguntamos se a sociedade está melhorando ou se a sociedade está piorando. E fica difícil a gente fechar a questão dizendo assim, a sociedade está em progresso. E aí, dona Nena, essa sociedade está progredindo ou não? Não, regredir o espírito não regrede. Nós temos isso na codificação. E a sociedade não pode ter regredido. É que ela nunca era o que nós esperamos que ela fosse agora. Então, ela não está pior. É que com o meio de comunicação, nós sabemos o que realmente ela é e era. É verdade. Então, ela não regrediu absolutamente. O homem, ele traz em si essa propensão ao progresso ou esse progresso que ele faz em relação ao meio ambiente que ele vive? Bom, o homem faz o meio ambiente e meio ambiente faz o homem. Então, nós criamos o meio onde vivemos. E o meio onde vivemos influencia na nossa maneira de viver. Isso que é o bonito. E quando nós não compreendemos, nós destruímos o meio ambiente onde vamos viver amanhã. Sim, porque voltaremos. Não é? E às vezes na própria criação. Quando você joga o lixo num lugar em que depois você vai beber água, ora, você destrui o meio ambiente e o meio ambiente é que vai te servir. É o homem que é ignorante. Qual que é a contribuição do espiritismo para a melhoria da sociedade? O esclarecimento. Exatamente esse. A nossa responsabilidade. Se nós somos responsáveis em conhecer que o meio ambiente é a nossa casa, o lar onde vivemos, as criaturas que convivemos, nós não podemos destruir nada. Nós temos que cultivar, alimentar e viver desse meio ambiente o melhor possível. Além dessa consciência que o espiritismo traz de valorização da vida, do ambiente em que vivemos, nós temos toda a parte do esclarecimento com relação à vida espiritual. O que muda o conhecimento da imortalidade, da alma, da vida, do lado espiritual, para uma sociedade ficar melhor? A responsabilidade. Quando a gente tem responsabilidade, sabe que tem deveres. E estes deveres nossos, é que muitas vezes que nós não queremos cumprir, queremos a coisa mais fácil, mais tranquila, nos desobriga daquilo que nós viemos fazer. Então, o conhecimento da espiritualidade nos dá estes deveres de cultivar, de fraternidade, de apoio ao planeta e ao meio ambiente. A senhora acha que sabendo sobre a vida espiritual, o homem muda o seu jeito de conviver na sociedade? Bom, teoricamente não. Teoricamente teria que mudar, mas nem sempre muda. Fala mais alto, às vezes, as nossas necessidades mais fúteis. Às vezes, as nossas necessidades falam tão forte que nós vamos buscando aquilo, mesmo sabendo que nos prejudica. Porque é difícil a mudança, né, dona Nena? Muito difícil. Nós somos espíritos ainda... Não. Nós crescemos com duas almas, com duas asas, como diz Emmanuel. A alma cresce com duas asas. A da sabedoria... E a do amor. E a do amor. E nós evoluímos muito. Nós vemos que o mundo, o progresso, está muito grande, mas o moral não evoluiu junto com o progresso. Então, nós estamos cambaleando. Uma asa capenga. Capenga. Estamos... Evoluímos muito. A tecnologia, a comunicação. O mundo ficou pequeno através da... Veja, o mundo ficou pequeno através da comunicação, a internet, o celular. Mas o homem nunca se distanciou tanto do próprio homem. Porque quando ele fica com a máquina, ele deixa de se comunicar o afeto, a parte material que ele precisa do ser humano. Então, essa parte moral... Troca, né? Essa troca é muito importante. E hoje a gente vê a sociedade todinha no celular, nas mensagens e o contato vai ficando... O contato pessoal vai ficando cada vez mais prejudicado. Mas é um contato exatamente mental, não é físico. O contato físico, o abraço, é tão importante. Veja, nós aprendemos que o homem precisa do homem. O sexo, por exemplo, é de uma importância tão grande. Por quê? Porque é o contato físico. Então, o sexo, diz Emmanuel, é a alegria de viver. Porque ele precisa, o contato de quem amamos, o abraço, o beijo, a visita. Agora, a máquina te dá sim. Você sabe como está, mas tem a distância contra nós. Você não troca este fluido. Você não troca a matéria. Aí a solidão fica maior. Muito. Nunca houve tanta solidão no planeta como agora. Por isso é que a criatura é mais depressiva, ela se sente sozinha, ela vivendo com a máquina. Isso daqui foi agora a descoberta da tecnologia. Mas, devagar, vai mudando. O homem vai voltar à origem. Vai se assentando, né? O que não está bom para o nosso progresso vai se modificando. A gente mesmo vai percebendo isso. Vai. A gente vai percebendo e vai sentindo esta necessidade. Que, por exemplo, se você estiver num hospital que aconteceu alguma coisa e você está num leito de hospital, você se comunica assim e chama alguém, mas você quer a visita dele. É importante a visita. É ver a pessoa, né? É ver a pessoa, é sentir o calor da mão. É verdade. Outro dia a gente estava vendo, estávamos vendo uma reportagem no aeroporto da alegria do abraço, né? As pessoas se encontrando. E eu fiquei pensando, isso realmente é insubstituível. É insubstituível. A gente vê isso até como um animalzinho que você tem em casa. É verdade. O progresso, sem dúvida, nós não podemos detê-lo. Nós nascemos para isso. E, dona Nena, conforme nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos criando necessidades e necessidades e necessidades. Na sua opinião, por que o lado moral acaba ficando esquecido? Porque uma encarnação passa depressa. E quanto mais nós trabalhamos, se você imaginar que o dia tem 24 horas, você dorme 10, quanto sobra para você viver tirando a alimentação e os afazeres da profissão ou da casa? Sobra pouco para você se deter exatamente no exame daquilo que é mais importante. Seria como se uma vez por semana você fazia exame do que foi sua conquista. E a gente não faz, né? A gente conta o saldo bancário. Isso conta. É que é o que é o mais imediato. O mais imediato. Então, relativamente, nós perdemos muito tempo com coisas inúteis. A senhora acha que a sociedade tem jeito? Tem. Claro que tem. A sociedade tem jeito porque quem faz a sociedade, como eu disse, é o homem. E se o homem não tivesse jeito, Deus teria fracassado. Então, Deus não fracassa nunca. Ele fez o homem para ser vitorioso. Ele fez o homem para ser sua semelhança. É que nós vamos indo devagar, né? Mas o progresso é necessário. Nós vemos que sempre essas conquistas é a busca do progresso. Agora, por exemplo, nós estamos vendo o que nós vimos com os nossos avós. Aqueles que emigraram para construir o Brasil. Eles queriam a terra nova. Então, emigraram, gente, da Espanha, de Portugal, da Itália, de todos os países, da Turquia, para trabalhar na terra, a terra nova. A própria ambição de ter uma vida melhor, construiu, ajudou a construir este país. E isto não é bonito? É progresso. Agora, infelizmente, nós temos o mesmo vulto de imigração que está acontecendo da Síria. Estão partindo de lá por causa da guerra civil, da destruição. É importante que os países se voltem para a fraternidade. Nós temos que acolhê-los. É claro que isso não compete só ao continente europeu. E os de origem muçulmana? Nós temos países riquíssimos muçulmanos também. A África do Norte pode amparar. Então, quem pode abrigar esses vultos? É importante. Isso se chama progresso espiritual. Nessas horas é que a gente vê como nós estamos longe ainda de praticar a fraternidade universal, né, Dona Nino? Mas tem que ser universal. Achar, por exemplo, por que só um país, porque ele é mais rico, ele tem que abrigar? Não. Aquele que é mais rico abriga mais. Aquele que é menos rico abriga menos. Mas a todos nós devemos acudir. Então, a fraternidade está aí. O homem fazendo o ambiente. Não é verdade? É o homem, é preciso fazer o ambiente. Se quantos muçulmanos construíram Dubai? Que é um dos lugares mais ricos. Ora, há dinheiro. Há possibilidade. É que, às vezes, a sociedade se acomoda no sentido até de ver as diferenças, né? Como é que o espiritismo vê o problema da fome, por exemplo? Pois é. Muitas vezes concentrado no lugar e sem ser distribuído com sentido de fraternidade. Não que nós vamos ser todos iguais, porque o evangelho mostra sobre os talentos. Se você der a mesma quantidade de dólares a cinco pessoas... Cada um vai fazer um uso. Cada um vai crescer, o outro vai esconder os dólares para ficar no cofre. E a gente sabe que isso é o talento de desenvolver o dinheiro, o negócio e a fortuna. Nós, iguais, não vamos ser nunca, porque nós não somos espíritos iguais. Histórias diferentes, né? Mas a fome sendo tão grande num planeta onde há dinheiro e possibilidades, é realmente uma tristeza de mostrar que o homem ainda precisa muito para evoluir no sentido fraternidade. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. As casas espíritas ocuparam um espaço bem grande, principalmente no Brasil, no início, né? Com assistência social, com várias creches, asilos, cestas básicas. Como é que a senhora vê hoje o papel da casa espírita nessa assistência social? Bom, depende do lugar onde for a casa espírita. Porque se a casa espírita for num centro como São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, um centro onde precise muito mais a divulgação e a mensagem do que realmente a cesta básica. Agora, se ela vai para o Nordeste ou para o Norte, é claro que ela precisa muito mais ainda a merenda, a sopa, o sopão. Então, a casa espírita, ela também tem a sua função no sentido de fraternidade. Depende do local onde ela se situa. Nós, por exemplo, nós sabemos que, dependendo, você tem que ver a necessidade de onde ela se localiza para você fazer a sua assistência. E por que são mais numerosas as classes mais necessitadas do que as mais habilitadas? É, porque a habilitada retém mais o seu poder, né? Se ela dividisse o seu poder melhor, então, ela seria mais enfraquecida. Nós observamos, por exemplo, se uma classe, ela segura muito uma classe política, ela segura dentro do seu quadro político e não distribui, ela é mais numerosa lá. Mas a classe mais necessitada, ela vem daquele que lhe pode dar recursos. É por isso que a indústria e o comércio têm que ser desenvolvidos. É uma questão de economia. E de equilíbrio social. Equilíbrio social. O Chico dizia que, muitas vezes, aquele que veio para dar emprego não se deve vincular a uma diretoria de um centro espírita. A função dele é outra. É, porque o espiritismo não recrimina a fortuna. Pelo contrário, valoriza. Exatamente. Agora, o que nós temos que ter consciência, o que fazemos dessa fortuna e como chegam as nossas mãos. Isso sim. A responsabilidade é grande. A responsabilidade de como a fortuna chega. Isto que é importante. Como ela é aplicada e como ela chega. Porque, muitas vezes, é a história da esmola. Você dá o mínimo e fica com uma cota muito grande. Então, às vezes, você desvia um recurso, mas para a esmola é pouco. O grande fica com você e você vai acumulando. Acumulando. E isto, dentro da sociedade, isso é pernicioso. Dá um desequilíbrio. Dá um desequilíbrio. Isto é importante. Agora, ensinar que cada um não pode também viver de mendigar é importante. Porque você fala da pobreza. O mendigo, quando ele só deveria mendigar se ele não tem recursos para trabalhar. Saúde, idade. Então, ele pode. Do contrário, se ele tem saúde, bem, mendigar para quê? Para comprar uma geladeira ou para comprar um eletrônico, dois ou três celulares, isso não tem propósito. A pessoa precisa saber realmente o que é um investimento e como a criatura faz esse tipo de investimento na sociedade. E, dona Nena, no caso do Brasil, que a gente vê todos os movimentos, essa sociedade, ela está mal acostumada por causa do assistencialismo? Eu não diria mal acostumada, mas que talvez se acomodou bastante, sim. É o meio também da comunicação. A informação nos chega em massa e massifica as pessoas. Compre, 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 compre. Então, às vezes, na imaturidade... Cria-se necessidade. Sem necessidade. A imaturidade leva ao consumismo. E o consumismo a uma situação irreal. Isso é que é a verdade. O consumismo leva a uma situação irreal. Quando a coisa se agrava, a gente vai diminuindo esse consumismo. Então, às vezes, o que nos parece muito prejudicial... É a educação, né? É a educação. É verdade. Você vai saber em que emprega o seu capital. É um processo educativo. É um processo educativo. Nada conta a prosperidade. Ela tem que existir. É lei do progresso. Ela precisa ter... Agora, é preciso saber como nós podemos e devemos progredir. Sem exatamente escravizar o próximo. Já fizemos isso muito. Muitas vezes. Na lei da escravidão. Sim. Olha que o Brasil tem um comprometimento com a escravatura... que ainda precisa de algumas reencarnações para assaltar. Não é? É verdade. Precisamos entrar no rumo, né, dona Nena? Do progresso no sentido da fraternidade. Na fraternidade. Não no sentido dos abusos e dos desequilíbrios. Porque, olha que, com a lei da escravidão, nós arrumamos um compromisso muito grande. Eles se beneficiaram espiritualmente. Por quê? Eles trabalharam, vieram, eles cresceram. Os preto velho, as babás cresceram. Mas, aqueles que os escravizaram, têm compromisso ainda. Então, não escravivemos mais, porque nós temos muito ainda a resgatar. Se nós contarmos quantas encarnações nós temos para saudar a lei da escravatura, é pouco, né? Pouco. É pouca. Então... Em 1888, não tem 200 anos. Quantas? Duas máximas encarnações. Para pagar o que foi feito, é muito pouco, né? Então, em nome do progresso, nós não podemos escravizar mais do que já fizemos. O Brasil deve ter essa consciência. Agora, nós somos uma raça... Humana. Humana. E ainda, que o espiritismo veio para o Brasil para nos trazer essa responsabilidade, né? É verdade. Certa vez, perguntaram ao Chico, aonde estariam os pretos velhos? Aí o Chico respondeu, no mundo espiritual, como espíritos lindos. Porque, agora, os que estão aqui falam muito, realmente, e gostam de receber preto velho. Mas ninguém quer adotar um negrinho. Então, nós trazemos ainda uma responsabilidade muito grande. Cultural, né? Cultural. O progresso, ele vem aos poucos. E, muitas vezes, nós temos que ter cuidado para não ter esse tipo de comprometimento. Ok, dona Helena, muito obrigada. Obrigada. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto